Nossa, meu time tá forte, hein? Só tem menino bom aqui, meu amigo. Olha, o filho da mãe pegou Silas, hein, mano? O cara é esperto, hein, mano? Se fosse esse Silas aí, nós ia tá suave, hein, mano? Sabe, Marquinhos, qual o melhor path pro Fiddle? Uai, Gorlandini, aonde você quer gankar? Esse é o path. O que você quer fazer no jogo? Esse é o melhor, mano. O que você vai querer fazer no jogo? Você tem que pensar tudo isso, né? Igual, onde eu startar, eu vou te mostrar meu path, vai. Depende de onde eu quero dar o primeiro gank. Vamos lá, eu tô contra Brawn e Panther no bot, ó. Vai ser trocação essa lente, garanto, velho. Top, Rengar e Shen. Vai ter bastante trocação também. Mid, Silas. Mano, qualquer lente que eu for, eu mato, velho. Literalmente, as três lentes tem bom setup, velho. Esperar o jogo começar pra eu examinar melhor, velho. Fiddle ainda começa com pink? Eu gosto, mano. Ainda mais que eu tô contra Kindred, velho. A chance de eu tomar invade pra ela é gigante, mano. Tipo, achamos com pouco. Então, eu sempre gosto de botar um espantar e uma pink nos dois lados do mapa pra proteger a minha jungle, mano. Tá ligado? É melhor um Fiddle pra gank ou scaling. Os dois, mano. Você pode adaptar os dois. Você pode fazer power farm, aí você tenta gankar. Se der pra gankar, gankar. Se não der, reseta. Então, dá pra você aderir os dois, né? Se conseguir, melhor forma. Jogo não começa nunca, mano. Quero jogar. Teve a aposta aí, hein, mano. Se... Deixa eu ver. O Kenzirá ser top damage do time dele. Top damage do meu time? Deixa eu ver. Dá pra ser, mano. Mas... Fala que tem Rengar, Leblanc, Lucian. Dá muito dano. Como você se tornou amigo do Dudu? Foi na solo kill, mano. A gente meio que começou a streamar num mesmo período, aí... O chat que... Acho que foi o chat que movimentou pra nós jogar a duo. Aí nós jogou a duo. Aí ficou a amizade de um segurando o pinto no outro e não largou, né? Aí tamo aí. Até hoje, hein? Explica a runa. Ó, colheita. Eu gosto de farmar a colheita nos caras. A sensação é boa. Só isso. Golpe desleal. Meu boneco vai dar controle de grupo neles. Cada controle de grupo eu dou true damage. Poro fantasma. Eu vou botar uma ward no mapa. Quando essa ward acabar, ela vira um poro fantasma. Eu quero ter mais visão. Caça Suprema. Ela vai dar CDR no meu R. Eu tô de Fiddle. Quanto mais R eu conseguir dar, show de bola. Secundária. Botinha. Pra economizar 300 de gold, ela dá mais 10 de speed. Eu quero ficar mais rápido. Perspicacia Cósmica. Vai dar CDR no meu Flash, que é as minhas spells. É muito importante no Fiddle. E vai dar CDR nos meus itens. Quais itens? Zonias e Hextech, que é o Protobelt. Caralho, me acabou a minha voz. Falei muito. É isso. Simples, nítido e notório. O League of Legends, básico do básico. É o simples, né? Só o feijãozinho mesmo com arroz. Show de bola. Olha lá, que eu falei que a bot lane ia ser muita trocação. Já tá me imaginando. Olha, além do que eu for, eu mato. Mano, bot tá tradando. Mid tá tradando. Eu acho que eu vou mid, porque aí fica mais perto do meu Clear, né? Olha lá, o tanto que o Toots já tá pingando. Eu só quero pegar meu Fear aqui, rapidinho. Ele também não tá com W upado. Ele tá com E upado, né? Olha, o ping do Toots já indica que ele vai upar o W nível 2. Ele vai dar W e E no cara. A gente vai matar. Bob, ai, eu nem preciso gastar Flash. Geralmente eu não ganho com nível 3 de Fiddle. Mas, pô, olha a janela na minha cara aqui. Vocês acham que eu não vou? Olha lá. Não precisa nem do Flash, ó. Simples, bem simples, né? Caralho, é só acompanhar, mano. E o cara pingou, acompanha, né, mano? Tem muito segredo. Não sei cadê a Kindred. Ela não me invadiu, pelo menos, porque eu wardei, né? Ela pode estar bot dentro de... 15 segundos. Ó, 3 e 15. Vamos ver se ela vai estar no bot 3 e 15. Bem na hora que acabou a ward do heal, hein? Perigo. Vou pingar pros caras. Deixar meu time em alerta. Bot tá pedindo pra tomar gank também, mas eu acho que ela startou red, né? Ah, não. Ela tá lá mesmo, ó. O bot era outra lane que tava pedindo pra tomar gank. Nem fudendo, véi. Não, ele só aceitou. Achei que era bot e foi top. Queria não deixar essa marca, hein, mano? Por isso que eu cortei rasgando o mid, assim. Tirar a marca da Kindred é muito importante, véi. E essa matchup pro Fiddle é bem ruim, viu? A Kindred é um dos counters do Fiddle, aí. Chunk tá top, mano. Que merda. Só que eu decidi tirar a marca do cara, né? Caralho, véi. Quase, Renger. Caralho. Matou, matou os minions, os minions. Mano, gankar o Renger é foda, véi. Chunk dive a bot, mas a chance da Kindred tá vindo reda é enorme, véi. Esse aqui vai dar merda. Muita merda. Eu vou morrer pra Kindred, então eu vou flashar a parede logo aqui. Tchau, obrigado. Olha lá, Kindred. Só meter o pé bonitinho. Bot lane trollou, mas tiramos o wave do EZ. Dá pra falar que foi o worth? O que vocês acham? E aí, esse 2x1 e meu flash e a morte do EZ, valeu a pena, mano? Eu não sei, tá ligado? Talvez valeu a pena, mano. Talvez. Tem uma pequena chance, porque o wave é algo muito roubado no LoL. E a wave ficou boa pro Lucy e pro EZ, véi. Vocês acham que não foi, né? Eu acho que foi, véi. Tipo, obviamente, ah, não foi, né? 2x1, mas eu acho que foi o worth. Olha a wave. O jeito que ficou. Olha essa wave. O EZ vai perder mais, mano. E se eu matar ele de novo aqui, acabou o jogo dele. Ah, que pena. Que pena essa ward aí, se não ia matar ele, véi. Eu tinha que dar B logo, porque eu tenho que cortar naquela marca ali, ó, véi. Eu tenho que rasgar nela ali agora, urgente. É igual tá pedindo pra morrer, hein, mano? Mas eu confio nele. Eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo. Nossa! Falei! Que cara bom. Meu time é muito bom também, ó. Geral nerdiano pra aqui, né? De não pegar a marca. Show de bola. Fazer o clear de cima pra baixo. Acho que eu vou ter que apertar R no bot. Se eu não snowballar a Lucy, eu tô fudido, tá ligado? E o foda é que eu não sei se esse Lucy é um bom jogador ou não, véi. Fudeu. Merda, eu tô indo pro lado errado, véi. Mas deu pra pegar. Nossa, tudo, você tem dano, mano? Toquei. Tanco mais um. Toquei mais um pra ele. Tentamos, hein, mano? Foda que ele ainda pegou meu ult, né? Trolei, o meu R foi errado, rapaziada. Ó, tem um pantom aqui. Ah, tentei dar o passinho ainda, véi. Tem que dar um jeito de matar a Kindred. Ela já gastou o ult. Muito bom. Vai, Lucy. Eu sinto que esse Lucy tem medo de ser feliz, mano. Tá aqui, ó. E aí, ó. Sem medo, ó. Queria pegar a Kindred, né? Mas pegamos o que dava, que foi esse rapaz aí. Tá tudo bem. Nossa, tem um Silas no rolê, véi. Bate nele. Fudeu, véi. Tem alguém aqui pra dar uma moral? Peguei, colhei. Tá no guerreiro antes de morrer. Cadê o Rengar, mano? O Rengar tem que chegar nesse aí ainda, ó. Eu acho que o Rengar mata todo mundo juntamente com a Leblanc aqui ainda. O Tudo está de Red. Ele regenera. Rengão lutou na atividade na hora do drop. Nice Ward, Rengão. Ele já botou a Ward sabendo que o cara ia pular pra lá e ele acompanhar no bagulho, né, véi? E aí, mano? Nós tem Baron. Pô, vai ter que ser drag, né? Nós podia ir Baron. Só que se ele pegar Dragon, fudeu, véi. É melhor ir drag. Mano, eu queria muito startar Baron, mas nós temos que tirar a drag deles, rapaziada, porque eles têm três. Que merda. Vamos tirar o drag e tá tudo certo. O jogo virou, hein, mano? Esse jogo tava, sei lá, uns 8x17 pros caras, né? Já virou no placar e tá show de bola, né? Tô bem forte agora. Agora eu tenho que tomar cuidado com essa minha escolha aqui, mano. Eu tô quase certeza que isso aqui que eu vou fazer é over, mano. É. Também que não tem campo. Só sai, véi. Vai subir a conta do Laza até que ela? Até onde der, mano. Tentar pegar um mestrezinho. Se der pra pegar a Tiana, a gente pegamos. Gostou de Liandre nele? Liandre é muito bom no Fiddle, só que eu prefiro mil vezes a utilidade do Protobelt, tá ligado? O Move Speed que ele dá, o Dash. O Liandre dá mais dano. Isso é fato, né? Não tem nem como discutir. Só que a utilidade desse Protobelt é muito bom, véi. Calma, galera. Nossa, o Ez e Kalecona. Nossa, que isso? Aí o cara tomou um IK ali, véi. Acho que eu vou dar um R, véi. Stuna? Ai, não deu tempo de stunar, mano. Infelizmente. Stunei ele no auto-ataque. Vou dar aquela mamada de ladinho. Facão nele. GG, Midi ou Baron? Baron? Ô, GG. Tem minion, tem um minion. Tem que tankar, ó. Tem que tankar, 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 aí. Achei que esse um minion não ia ficar vivo. Vocês viram que loucura como é que nós ganhamos esse jogo aqui, véi? É massa ganhar uns jogos assim no raielo, mano. Muito massa ganhar uns joguinhos assim no raielo, né, mano? Vocês viram? Nós passando perrengue. Os caras com três drag. Nós... Só a LeBlanc e o Rengar forte. Aí nós... Eu fudido. A bot lane toda fudida. E ganhamos o bagulho, né, véi? Doideira, né, véi? Uf! Caralho. Quem que nós honra, mano? E aí? Tutsu, China. O Brau também jogou bem no final, né, mano? Ó, a tropa da win vindo forte aí, hein? Vocês acham que não ia dar? Eita, na real que... Era quem ia dar mais dano, né, mano? Pô, com certeza foi a LeBlanc ou o Rengar, mano. Olha lá, a LeBlanc. Pessoal, foi um saco de pancada. Eu devo ter tancado uns 32 mil. O Rengar tancou 48. Olha esse boneco, hein, mano. É, tropa da luz. Esse game veio forte nas apostas, né? O Rengar tancou 48.